Oi galera, olha Feliz Natal, tem uma movimentação aqui em casa hoje, família toda veio pra cá, Deus que abençoe, essa festa, olha aqui, onde você anda pela casa, olha esse ano, olha isso aqui, o tamanzinho da árvore, olha aqui gente, eu vou assinar a decoração de casa, falei que a minha mãe caprichou esse ano, olha aqui, nossa, a mãe de árvore gente, que chique, a gente ama o Natal aqui em casa, tô aqui pronta, o pessoal já tá ali no sertanejo, sertanejo pesado, vou mostrar pra vocês, olha o tanto que é caprichosa, essa minha mãe, olha que chique, os detalhes gente, eu sou péssima pra filmar as coisas, mas tá linda demais isso aqui, olha que fofo, Olha aqui, esse encontro de família, o sertanejão tá, já tá no alto aqui, Vai tá chique aqui, viu, essas decorações, Carol, não, mira, arrasaram na decoração do Natal, hein, Só que se não tiver papai noel, a chinela vai cantar, Cadê o papai noel? Se não tiver papai noel, o quê? O pau vai quebrar, Ah não, César Filho, Aí você...